A impressão é o nome do pessoal que vem, se gostar, no barco, e vamos até à próxima. Só para dizer, esta última música de Carlos falava ou tentava falar sobre um pesadelo e a próxima fala sobre um sonho que correu mal, chama-se Low Back Love. Vamos lá. My skin requests a something rare, as I download your bread. My skin requests a something rare, as I download your bread. My mind's just a film from this, I love a happiness. Yeah. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL